Já que tudo o que a gente quer é evitar o envelhecimento precoce e ficar cada vez mais linda, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te explicar o que são os ages e como eles estão relacionados com o nosso envelhecimento. A reação de glicação, também conhecida como a reação de Mylarge, foi descrita pela primeira vez pelo químico Luiz Camille Mylarge, no início do século passado. Ele queria explicar os motivos pelos quais os alimentos apresentavam mudança de cor e odor após serem submetidos ao processo de cozimento. Ele notou que os alimentos reagiam entre si, escurecendo a parte superficial. Anos mais tarde, ficou demonstrado que essa reação, embora em condições diferentes, ela também acontece nos seres humanos e está intimamente envolvida com o processo de envelhecimento do nosso organismo. A glicação, ela consiste em uma reação espontânea entre moléculas de açúcar, glicose e compostos como proteína, lipídios, ácidos nucleicos, formando os produtos de glicação avançada, ages. A glicação é o processo em que as moléculas de açúcares e carboidratos se unem a uma proteína, fazendo com que ela não consiga mais desempenhar seu papel no organismo, perdendo a sua função biológica e tornando-a tão prejudicial quanto os radicais livres. Em 2008, um estudo mostrou que a formação dos ages ocorre lentamente em todos os tecidos e fluidos corporais, afetando predominantemente moléculas de meia-vida longa, como a hemoglobina, albumina e o colágeno. Na pele, a glicação é um dos principais responsáveis pelo envelhecimento. Nesse contexto, os ages formados a partir da glicação das moléculas de colágeno e elastina, eles promovem o enrijecimento e a degradação das fibras dérmicas, reduzindo a elasticidade do tecido e formando rugas e linhas de expressão. Ainda assim, ao modificar as propriedades químicas e funcionais destas moléculas, os ages provocam um aumento do quê? Estresse oxidativo, inflamação e dano tecidual. Então, sob condições de hiperglicemia ou estresse oxidativo, a geração de age aumenta ainda mais. Esse estudo apontou para o fato da formação de age ser predominantemente endógena, ou seja, ela acontece dentro do nosso organismo, mas com ação de substâncias de fonte exógena como fumo e dieta. A dieta é considerada uma das principais causas de formação de age e pode ser potencializada de acordo com o método de preparo. Altas temperaturas e baixa umidade, principalmente para quem faz assados, fritos, contribuem e muito para o aumento de age. O age também é aumentado com o cigarro. Então, gente, para evitar ou ao menos retardar o surgimento dos ages, se faz necessário muito cuidado com a alimentação. Principalmente a redução do consumo de fritura e gordura saturada, associado à prática regular de exercício. E hoje, se vocês já sabem disso, e aí a gente vai voltar no tema de todos os nossos vídeos, motivo pelo qual surgiu Comida com Liberdade. Para se ter qualidade de vida, não basta uma dieta restritiva de 3 dias, 3 semanas. Existem diversos fatores que associados nos levam a ter mais saúde, consequentemente mais resultado. Eu sei que você está esperando eu te entregar maneiras de evitar a ação dos ages no nosso organismo, não é? Então anota essas dicas. Os alimentos que têm sido descritos com altas concentrações de ages são aqueles ricos em gordura. Manteiga, margarina, carnes e queijos. E especialmente o queijo parmesão. Produtos industrializados como cereais, biscoitos, batatas, chips, fast food. Dentro dos alimentos consumidos, as carnes são a maior fonte, pois são as que a gente tende a comer em maior quantidade. As carnes que mais produzem age em ordem decrescente são carne de vaca, frango, porco, peixes e ovos. As técnicas de processamento empregadas pela indústria podem promover a formação de ages, especialmente a desidratação e o aquecimento a altas temperaturas. A utilização de temperaturas superior a 170, como fritar, assar e grelhar, potencializam a formação de ages. Enquanto a cocção, temperaturas mais brandas, em torno de 100 graus, na presença de umidade, como cozimento a água, cozimento a vapor, contribui para um menor conteúdo de ages. Então, ó, marinar a carne é muito importante. O ambiente ácido, ele contribui para diminuir os níveis de age. Limão, vinagre, abacaxi, eles fazem com que se forme menos quantidade de age. Outra solução, dê opção sempre por refogar, cozinhar, do que soluções secas e altas temperaturas. Isso vai aumentar muito o nível do age do seu alimento. Após usar o microondas, pode, tempos curtos, parece não aumentar consideravelmente a produção de age. Mas, entretanto, a airfryer, hum, o que você acha? A airfryer aumenta ou não a produção de age? Aumenta, né, gente? Alta temperatura de uma forma seca. Então, fica a dica. Para você ter alimento com mais qualidade nutricional, ou seja, sem correr o risco de estar ingerindo tantos alimentos que vão trazer aí uma toxicidade por conta da criação dos ages, vale a pena você investir em melhores práticas de manuseio e práticas de cozimento. Então, gente, a airfryer, ela pode parecer saudável em um primeiro momento, mas expor o alimento a alta temperatura também vai trazer a questão da formação de ages. Então, fica a dica. Marinar antes, cozinhar, refogar e observar a temperatura que você está submetendo o seu alimento na cocção. É isso, gente. Não tem como dissociar a nutrição. O alimento está presente em tudo e se você quer ter uma vida com mais qualidade, vai ter que olhar para todas essas variáveis, pois só assim você vai praticar a sua comida com liberdade, não é mesmo? Gostou do vídeo? Espero que vocês tenham curtido bastante. Não esquece de se inscrever no canal, dar um like, deixar o seu comentário. Eu vou amar ter você interagindo comigo. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.